A torcedora Narjana Trindade era só sorrisos no treino que assistiu bem de pertinho no campo suplementar do estádio Beira Rio. Fã do meia Andrezinho, a menina recebeu uma camiseta autografada de seu ídolo e muito carinho. É, eles são humildes de verdade mesmo. A gente pensa que é só pela televisão, mas é de verdade. Você vê esse carinho de uma pessoa tão especial como a Narjana, que até então não conhecia e como todos sabem é fã incondicional do Internacional e eu fiquei surpreso de saber que ela é fã do meu futebol. Eu só tenho que retribuir com gols, com alegria. Acho que é uma emoção muito grande você ver essa emoção dela e a emoção de todos. A menina também ganhou uma outra camiseta do Internacional, que vai ajudar a melhorar sua qualidade de vida. É que Narjana precisa de cadeira de roda para se locomover e vai leiloar a camisa para conseguir comprar uma motorizada. Assim, vai ter mais independência para ir e vir e ainda mais alegria para torcer para o Internacional. Legal, muito legal. Pensei que nunca ia acontecer isso. Foi muito legal e eu vou leiloar minha camiseta e conseguir a cadeira. Olha, o mínimo que a gente possa fazer. Eu acho que no Brasil onde a gente vê tanta violência, eu acho que cada um fizer um pouco, o Brasil, não só o Brasil como o mundo, seria melhor. E você vê um trabalho muito importante, um trabalho muito especial que o Internacional faz nessa parte social, de poder ajudar realmente aqueles que necessitam. Isso prova a grandeza do clube. Obrigado. Eu acho que é muito legal. Eu acho que o Brasil, não sei que não é muito legal. todos esses dois são colocados. Obrigado.